Glória a Deus, nesse momento eu estou filmando aqui, varão, né, agora aqui eu já estou mais próximo da, filmando aqui as casas, né, para o senhor ver aqui, esse local aqui, e a água já chegou aqui, nessa casa aqui, dá para o senhor observar, onde tem, não, Sérgio Barros, um barco aqui, trafega, é, faz o tráfico de animal, de boi, aí está vindo um lava jato, e aqui irmãos, onde eu estou filmando é, a descida onde desce ali para baixo, onde eu estou focando agora, onde é o festival de praia, né, então você observe que tem uma casa aqui, a água já está do lado dela, e está no início do inverno aqui, início da chuva, meu irmão, para ver como é que, ali, eu estou focando agora, estou filmando, ficava uma, uma draga, aonde puxa areia, e já, já não tem mais, água aqui já, no lado da casa, é, eu não sei como vai, ficar essa situação, talvez, se necessário, essa família, ter que desocupar a casa, porque, estamos no início, filmar aqui para baixo, e ele ainda vai encher um pouco mais, né, todo mundo está sendo perto de surpresa, com essa enchente, é, no começo de janeiro, ainda não, chegamos nem no começo, no começo de janeiro, já está dessa forma, né, mas, Deus é misericordioso.